oi gente olha tirando a dúvida de muitas pessoas perguntam para mim assim como você faz para tirar o tecido depois que você grampeia bem isso aqui ó é um extrator de grão é aquele que a gente usa em papel é esse mesmo tá então é só vim aqui ó grampo está aqui ó você vem aqui ó puxa ele você danificou o tecido não você não danificou o tecido eu posso sair puxando não vai acabar com o meu tecido então ó vem aqui ó ó não danifica o meu tecido tá de novo ó ó ó ó ó ó Tá vendo como é que é fácil? Onde eu compro isso? Você compra em papelaria. Qualquer papelaria você compra extrator de grão. Esse aqui ele vem numa caixa, se não me engano vem com 10. E se vai comprar, compra em caixa. Porque a gente tanto usar às vezes quebra, às vezes perde, não sabemos aonde colocar e a caixinha não é cara. Tá bom? Então em papelaria você vai encontrar esses extratores de grão. Tá bom? Fica com essa dica. Se gostou da dica se inscreva e continue nos seguindo também nas redes sociais. Beijo!